E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, vamos aqui com o nosso El Bigadon E nem deu tempo de apostar naquele sketch doidão mesmo aqui Mas sem problemas e partiu pessoal, fazer Epic Espiral Time Nem sei o que isso significa mano, tá ligado? Nem sei o que isso daí tem a dizer da corrida Só sei que o bagulho vai ser monstrão, vai ser muito cabuloso Quem fez essa corrida aqui foi o mesmo criador que fazia aquele parkour de carros Que eu sempre era acostumado a fazer pra vocês aqui Então vamos pisar fundo Chumps, vamos pisar fundo Que a galera não está de brinks comigo Mais ou menos, é mais ou menos, deixa eu passar Deixa eu passar mano, deixa eu passar Deu um pequeno acidente aqui pessoal, tá ligado? Aquele acidente básico, aquela capotagem doidona Que agora ninguém me deixa pegar o checkpoint Olha isso véi Olha só isso daqui pessoal, eu fiquei em último E não peguei nem o checkpoint Não véi, você está me zoando Não sei Porra viado Agora, nossa senhora galera Agora eu já perdi a corrida Vamos que vamos campeão, vamos que vamos A galera já me deu aquela trollada cabulosa Desde o começo Caraca mano Que azar hein Na boa que azar Mas eu vou mostrar pra galera o que manda no esquema Eu vou chegar ali, garlin, gargizé véi E vou mostrar pra pessoal véi Estou em último Mas vai ser por pouco tempo ó Beleza, bati aqui Já me ajudei um pouquinho Olha só essa sequência pessoal Olha só Que negócio mais cabuloso ó Encaixou aqui Isto, bem retinho Mais ou menos Galera, se continuar assim hoje mano Porra, ele vai incêndo se pegar na oi aqui mano ó Beleza, encaixei aqui Agora sobe, 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 sobe Beleza, encaixei aqui Segura Nossa mano Tem um monte de caixa Beleza, controla Isto Boba os rires Não explode meu chapa E pessoal O que que foi aquilo Tem um monte de caixa Nas alturas Que a gente tem que estar passando Isso é o bichão né mano O cara que fez essa corrida aqui Mandou Só nos esquemas doidão véi Vamos fazer mais uma vez Essa sequência aqui pessoal Que tá muito boladona E agora eu vou ter chance De tá chegando em primeiro véi Vou ter chance Porque agora eu tô mandando bem nos esquemas Tô mandando bem O pessoal ainda não tá conseguindo criar Galera, algumas coisas muito novas assim Muito diferentes Porque ainda Rockstar tá com aquele problema lá Que meio bugou o modo criador das corridas né Mas eles estão liberando de pouco em pouco E eu acho que vai ter algumas mudanças no modo criador Mas alguma coisa o pessoal já tá conseguindo criar de boa né Mas vamos que vamos galera Vamos que vamos Que essa corridha aqui tá Tá zicada mano Tá muito filezinha Vamos chegar aqui Então um milhão Olha só o Artoeira ali na minha frente Ah não Opa, opa, opa Eu já tava captando Que ia acabar morrendo aqui Vamos encaixar no container Ó Opa Beleza Ah não Você é burro cara Que loucura Vamos que vamos campeão Ó Encostei aqui Bati de boa Sai da minha frente jumento Agora o pessoal vai ficar me travando aqui Velho Ó Boa Nossa Que loucura mano Olha só as caixas ali em cima A galera passa do ladinho das caixas Velho É muito cabuloso Eu queria saber como que ele conseguiu deixar isso ali flutuante mano Ah não velho Deixa eu passar campeão Deixa eu passar aí o Chumps Ah não Mano Agora eu tô me ferrando velho Porra viado Eu tava indo tão bem Tem um Engraçados velho Que ficam aqui travando mano Tá ligado Teve um que Que até Ó Eles pararam de propósito velho Tem uma pessoa Que tava ali me travando pessoal Olha só galera É a segunda volta ainda E agora a gente empacou aqui ó Ninguém passa Ah não velho O Vinicius conseguiu terminar mano Ó Vem ali Bom Beleza Encaixei Aqui Dei aquelas corvinhas de boa Isto leque Isto Vem que vem Vem que vem Vem que vem Encaixei aqui Peguei o checkpoint Segura Leque Eu era só segurar Pessoal Vamos lá Não deu tempo de fazer aquele girinho No style Mas vamos que eu amo Campeão Aquela Ah não velho Você é da minha frente O cuzão Boa valeu Então velho Aquelas caixas que tem ali em cima É Meio flutuante Eu não sei se tem como Acabar caindo Aquelas caixas Elas são permanentes Naquela região lá Ainda Eu não sei muito bem Mas deixa eu ver Tem um pessoal Um pouco na minha frente Um pouquinho Na verdade Bastante na minha frente Pessoal muito Traíra Na boa Eita cuzão Beleza Estou aqui de boas De boas Será que o Ramon Olha só Um minuto Aparece ali Um segundo Um segundo Na verdade Estou na minha frente Isso aqui vai ser Fichinha para passar Vai ser fichinha Para passar o Ramon Beleza Cheguei Já fiz aqui o drift Vamos que vamos Abre alas que eu estou passando Abre alas que eu estou passando Valeu Não mano Que loucura Mano Eu estou ficando Puto Você é o bichão mesmo Hein doido Eita Corredinha zica Alec Beleza A primeira volta Foi muito fácil De passar Caramba Não me atrapalha Mano O pessoal fica bem na metade Ali da plataforma Aí acaba dando aquela zica Borrachuda mesmo Mano Vamos lá Beleza Encaixei para cá Boa Agora sim Agora ninguém segura mais Beleza Encaixei aqui Vou vir aqui Uou Isto Leque Vai girando E vai girando Controlei Já fiz aquele flipzinho Maroto Aquele flipzinho No gás Estou em quarto Nossa mano Sai 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 Satanás Ah não Vou rodar ele Não 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 Vai de ré Vai de ré Trouxa Você me roubou minha posição Velho Não Depois disso daqui Pessoal Vou até finalizar o vídeo Porra mano Tava na Na linha de chegada Eu e o Ramon Ele tava na Quinta posição E eu tava na Quarta posição Aí mano O cara vem lá E me roda Maledito Mano Não faça isso Comigo Velho Só o bicho Meu Doido Na boa Galera Nossa Que traíra Eu queria ver Alguém passando Na visão cinematográfica Vamos ver lá Beleza Ele encaixou Só que na verdade Ninguém consegue terminar Essa corrida aqui Porque foi um pouquinho Difícil Tá ligado A gente conseguiu Terminar A primeira volta Foi ó Só coisinha linda Só na suavidade Aí chegou na Na segunda e terceira Volta Ferrou tudo E quem participou Foi o Vinicius O R4 O Vinicius De novo O Ramon O De Vidal Quem mais? O Ma Deixa eu ver O Ma O Ma O Ma O Gier O I0 Gamer E o Arthur E o Ítalo Né? Ítalo Gamer Eu acho que participou Também Olha só pessoal Tempo 7 minutos e 30 Quanto que eu ganhei? 3 mil Ah não Tá me zoando Deixa eu ver galera Quanto que o primeiro Colocado ganhou Mano Nossa Ele podia ter te ganhado E chegado em primeiro Vai Céu bichão então Né Vinicius E esse cabelinho aí Mano Suave hein O primeiro colocado Ganhou 17 conto Caraca Maluco Ainda bem que eu não apostei Então pessoal Foi o I0 E o Arthur Bonfa Então pessoal Se vocês curtiram Deixa o likezinho Pra fortalecer É só você carimbar No joinha Que é nóis É meu favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte pra esse tulipão Até o próximo vídeo E fui Tchau Obrigado.